A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a indenização decorrente de danos a cargas em transporte aéreo internacional deve seguir a Convenção de Montreal A decisão do colegiado foi fixada em juízo de retratação, em razão do julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema 210 que em regime de repercussão geral decidiu que as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros tem prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor Com o reposicionamento jurisprudencial, a segunda sessão do STJ deu provimento ao embargo de divergência interposto por uma companhia aérea condenada a indenizar seguradora pelo extravio de uma carga de equipamentos de informática avaliada em cerca de R$ 18 mil Antes de pleitear a indenização regressiva, a seguradora havia ressarcido os valores da carga danificada à importadora segurada Agora, o valor da indenização foi limitado pelo colegiado ao patamar estabelecido na Convenção de Montreal O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que nos termos da Convenção o transportador é responsável pelo dano decorrente de destruição ou perda da carga sob seus cuidados Ao limitar a indenização, o ministro explicou que o remetente pode ter direito à indenização maior caso tenha declarado o valor da carga e tenha pago uma quantia suplementar, o que não ocorreu no caso em análise Obrigado!